Está a chegar uma das alturas mais esperadas do ano. E não, não é só por ser uma época recheada de luzes, decorações, presentes ou tempo passado em família, mas por ser também a altura de receber aquele extra no recibo de vencimento, o chamado subsídio de Natal. Neste vídeo explico-lhe tudo acerca deste bónus. Quem tem direito, como é pago, quando é pago, quanto é pago e como é calculado. Fique desse lado. Uma das grandes questões em volta do subsídio de Natal é se toda a gente tem direito. E não. Ora, vejamos então. Têm direito ao subsídio de Natal todos os trabalhadores que trabalham por conta da UTREN, administradores e gestores de pessoas coletivas e pensionistas. Portanto, ficam de fora trabalhadores independentes, beneficiários de seguro social voluntário e beneficiários do subsídio de desemprego. E como é calculado? Bem, de acordo com o artigo 263 do Código do Trabalho, o cálculo do subsídio de Natal deve ter em conta o salário bruto do trabalhador e deve ser proporcional aos dias trabalhados nesse ano. Ou seja, caso o trabalhador não tenha trabalhado todos os dias desse ano civil, o subsídio deve ser então proporcional aos dias de serviço prestado. Isto pode acontecer, por exemplo, no ano de admissão, no ano de cessação de contrato ou em caso de suspensão do contrato. E sim, tal como o subsídio de férias, também o subsídio de Natal está sujeito a deduções para o IRS e segurança social. Fazer este cálculo pode ser um bocadinho complicado, então, deixo-lhe na descrição abaixo o modelo em Excel para fazer este cálculo de forma fácil e rápida que pode descarregar de forma totalmente gratuita. No que diz respeito a prazos, ora bem, o subsídio de Natal pode ser pago na íntegra ou em duodécimos. No entanto, as datas e regras podem variar de setor para setor. No caso do setor público, por exemplo, o subsídio deve ser pago até ao mês de novembro e no caso dos pensionistas, no início de dezembro. No setor privado deve ser feito integralmente até ao dia 15 de dezembro. Neste último caso, se acordado entre o empregado e o empregador, o subsídio pode então ser pago em duodécimos, o que significa que o seu valor é distribuído pelos 12 salários ao longo do ano. No entanto, a última prestação deve ser paga também ela até ao dia 15 de dezembro. E em caso de doença ou licença de maternidade, tem-se direito ao subsídio, não se tem direito ao subsídio? Bem, nestes casos, se o período de licença for superior a 30 dias seguidos, o empregador pode sim recusar-se a pagar este subsídio. No entanto, existem as chamadas prestações compensatórias para compensar então a parte do subsídio que o trabalhador não recebeu. Agora, os valores destas compensações variam dependendo do contexto. Se receber prestações compensatórias por testado de baixa médica, saiba que vai receber então 60% do valor do subsídio de Natal que não recebeu. No caso de receber as prestações por testado de licença de maternidade ou paternidade, o valor a receber sobe então para os 80%. Esta ajuda deve ser pedida através da Segurança Social Direta ou dos Balcões de Atendimento da Segurança Social, no prazo máximo de 6 meses, que contam a partir do dia 1 de janeiro do ano seguinte àquilo em que o subsídio não foi pago, ou a partir da data do fim do contrato de trabalho, caso este tenha cessado. Espero que tenha gostado deste vídeo, espero que lhe tenha sido útil. Se gostou, deixo-lhe aqui duas outras sugestões de dois outros vídeos que tenha certeza que vai gostar também. Não se esqueça de subscrever o canal para não perder os próximos conteúdos da Factorial. Obrigado e até breve.